Bora jogar mais uma partida de Badlanders Vamos ver se a gente consegue matar mais um player Tá fácil não cara Ferrojadão Parece que tinha visto alguém ali já Nasci pertinho do cara aquela hora aqui Quase que eu já me lasquei Até por fora aqui Deve ter nascido por aqui já Uma caça dos players aí Só achei um caralho mais equipado Fortidinho Tchau 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 Esses bots só vem para espantar a gente, minha minifé Estou vazando aqui A chance de morrer é grande agora A partida é quase que eu já morri Eita, olha Estou conspirando contra Ping absurdo Partidas no cine Já era para mim Leg infinito É Badlander, não vai dar para jogar mais você não, cara Infelizmente Esses rollback aí Continua a mesma coisa Pingo 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 de mais de 8 mil Eu vou lá para o lado da extração Se eu já matar alguém lá Eu já extraio Se eu pegar alguém aí O cara que eu matei bem equipado, ele se lascou por causa do bot Esse jogo aqui era bom para jogar de squad em trio, né? Vou dar uma loteada aqui só para sair sem nada Eu acho um cara bem equipado, agora um chinês full 5 aí Tá jogando no Cia Não tem cheatado Não tem cheatado Só se aparecer agora Tá jogando no Cia Tá jogando no Cia E aí Tá jogando no Cia Não tem cheatado Tá jogando no Cia A gente tem que tomar cuidado, né? Vai aqui. A gente vai para avançar, ali vai aparecer um bot. Fazer umas voltinhas, né? A gente está tudo fechado. Silencioso. O carro vai sair logo aqui onde eu estou. Vou continuar na caça ainda, que a gente sai. Todos acham perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar o carro se lascou bonito. Vamos dar uma camperada no carro, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um cara bem equipado, agora Vou fechar o carro e ir aí Vamos lá Vamos lá Bora pessoal, vamos campear o carro Vamos lá Vamos lá Se o cara estiver lá, ele não vai querer pegar o carro agora não Se lascou na última partida Vamos lá Tá pegando o silêncio agora Vou parar o carro pra ler o carro Droga de um bot Esse bot passa a gestar a gente Opa Opa Eita Eu passo por aqui E passo por aqui Vamos lá Nós estamos aqui Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.